Não é preciso procurar muito. Todos os dias policiais das principais cidades brasileiras apreendem armas de fogo ilegais. Só neste domingo foram quatro flagrantes em Brasília. De acordo com as Nações Unidas, 40 mil pessoas morrem por ano vítimas de arma de fogo. Uma pesquisa feita por o Instituto de Estudos de Genebra, em parceria com a organização Viva Rio, mostra que mais da metade das armas leves no Brasil são ilegais. O relatório faz duras críticas à política de registros adotada pelas autoridades brasileiras. A pesquisa considera armas leves as que podem ser transportadas por até duas pessoas. Nas grandes cidades predominam pistolas, nas áreas rurais são mais comuns revólveres e fuzis. O relatório recomenda que questões regionais sejam consideradas na elaboração de políticas de controle e classifica o sistema de registro de armas no Brasil como pobre e inadequado. O governo reconhece falhas e anunciou que prepara mudanças na formação dos profissionais de segurança e nas campanhas de desarmamento. A nossa ideia é fazer um levantamento com base num estudo que já foi feito pela sociedade civil sobre pontos do estatuto que não foram implementados. E a gente quer a partir daí poder consolidar de que forma faremos uma campanha que sensibilize as diferentes culturas que nós temos no país.